Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, beleza? E galera, quem me deixar o like vai tá concorrendo a participar da Akatsuki aqui, galerinha Então se você quer participar, deixa o seu like aí embaixo porque é muito importante mesmo E assim você vai poder entrar na minha Akatsuki, pode ser, galerinha? Então deixa o like e comenta aí embaixo, beleza? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Porque se você quer participar, quem deixar o like e estiver inscrito no canal e ativar o sininho, beleza? E não é isso aí, fiquem com o vídeo! Então essa é a Vila do Raio, vovô? Sim, bem-vindo à Vila do Raio Você achou... o que é dela? Ela é bem diferente de Konoha, sei lá, ela é meio estranha, não sei Sim, cada vila tem sua cultura, né? Seu estilo Olha isso, por que ela é tão esquisita, sei lá? Por que os negócios são em montanha e tudo mais, que negócio estranho? Ah, é assim mesmo, é assim mesmo, fazer o que, tá vendo? Ó, eles gostam assim, né? Mas já ouviu as histórias desse lugar aqui? As histórias? É Que histórias? O Haikage aqui, que era o... um dono da Vila, que é tipo, há muito tempo atrás, o antigo, né? Certo Você acredita que ele era um dos mais fortes de todos e, tipo, ninguém tinha encostado um dedo nele ainda? Sério? Mas, né? Lógico que seu avô Sassi conseguiu Você conseguiu, vovô? Tanto que eu arranquei um braço dele com meu amaterado Ah, foi quando você enfrentou os cinco Kags, né, vovô? Sim, ele pegou, mas ele ainda conseguiu destruir um Suzano com o punho dele Calma, ele destruiu um Suzano com o punho Sim É sério isso? Sim, sim, é muita força, tá vendo? Ele foi o único que quebrasse o Suzano, meio que trincasse o Suzano? É, foi Meu Deus do céu, então quer dizer que o Haikage antigo, ele era muito forte É aquele Haikage que era o irmão do Kirby lá, que tem aquela... Esse mesmo, tem um bigode, um bigode assim, né, cara? Nossa, então é por isso que nas fotos ele sempre tá sem braço nos livros de história Porque você arrancou, vovô! Mas não é por maldade Ah, eu li nos livros de história que um senhorzinho Uchiha enfrentou os cinco Kags Com a intenção de eliminar os... Agora tu e o Izuni tão ficando assim agora também Não, mas vovô, você enfrentou os cinco Kags de uma vez Como você conseguiu? Ah, é por causa que eu era bem treinado, né, eu era bem forte, eu queria superar todo mundo Você tinha 16 anos, vovô E eu tinha um plano em mente Ah, tu é mais novo e olha as coisas que tu faz Você tinha 16 anos e você enfrentou os cinco Kags É, eu sei disso, mas é por causa que eu era bem treinado, gente Por isso que eu já sou conhecido como um ninja lendário, que nem o seu avô também, o outro avô Ah, meu Deus Sabe qual cara eu quero conhecer, vovô? Hum? Eu queria conhecer aquele velhinho que voa e tem liberação de poeira lá Eu vi que ele é muito forte Ah, da terra, né? É, depois eu queria lá conhecer ele Será que ele tá vivo ainda? Ah, eu não sei, não sei, não lembro Eu não ouvi falar que ele tava vivo ainda Ai, meu Deus do céu, viu? Mas tá, a gente veio aqui, vovô Porque a gente vai convencer aquele filho do Killer Bee a entrar na nossa Katsuki Hum, boa ideia, é verdade Eu agora, agora, nossa O quê? Agora falando bem, eu lembro que ele ajudou em bastante missões esses tempos atrás Sim, e meu pai falou, sabe o que ele faz? Hã? Ele usa chiclete, vovô, como uma forma de explosão, sabia? Sim, sim, no exame Chunin ele usou isso contra o seu pai Isso não te lembra alguém da antiga Katsuki? O quê? Não lembra? Hum, alguém que fazia... Ah, verdade, tinha aquele que eu enfrentei uma vez lá, o Deidara O Deidara, ele conseguia fazer... Meu Deus, o que é aquilo? O quê? Eu tô ficando... É essa vida que ela me deixou meio louco? Ou tem um monte de Mineli mesmo? Ah, deixa eu ver... Ah, o quê? Tem mesmo? Saruto! Ah, não... Você fez clones das sombras? Não, não fiz! Ah, eles são do mal! Eles são do mal, vovô! Eles são do mal! São clones! Ah, droga! Meu Deus, eu tô atacando a vila, vovô! Por quê? Ah, taijutsu! Vamos ajudar eles! Vamos ajudar eles! Eles não podem deixar eles derrotarem a vila! Ah! Eles vão pensar que você tá atacando e vai ser guerra na certa! Sim, vai ser uma guerra entre Konoha e a Vila do Raio! A gente não pode deixar, vovô! Vamos derrotar eles! Droga, 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 droga! Ah, calma! Vamos derrotar, vamos derrotar! Então quer dizer que o Kawaki, ele tá não atacando só a vila! Ele tá atacando todas as vilas ali no Shinobi inteira! Parece que sim! Meu Deus! Ah! Vovô, cuidado pra não dar muito seu poder e acabar destruindo a vila, tá bom? Ah, calma, calma! Eu vou concentrar meu poder só em alguns aqui! Malditos! Morra! Juntos lá de lava! Morra! Morra, 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 morra! Morra, morra, morra! Eu fico com vocês! Droga, droga, droga! O que vocês estão fazendo aqui? Mas menino, eles vão achar que eu tô destruindo a vila! Vamos derrotar eles rápido! Vamos derrotar eles rápido! Vamos derrotar eles de uma vez! Vamos lá! Ah, droga! Eles estão me batendo agora! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tô chegando, cara! Ah, seus... Chidori Ojo! Vocês nunca vão ser o Saruto! Nunca, nunca! Vovô, faz o seguinte! Vai avisar o Raikai, senão ele vai achar que eu tô destruindo a vila, vovô! Eu vou avisar, vou avisar, vou avisar! Pera aí! Eu dou conta deles! Ah, seus malditos! Vocês não são eu! Qualquer coisa esconde e berra de o Sasuke, hein! Tá bom, tá bom! Ah, mas eles não vão me derrotar! Eles não são tão forte! Mas, meu Deus, se alguém ver... Se alguém ver isso... Ah, meu Deus do céu! Vai acabar destruindo... Ah, meu Deus, olha a Vichinoube toda! Ah, morre! Morre! Beleza! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando, tá acabando! Ah! Ah! Beleza! Beleza! Será que eles não estão tão fortes? Será que eles mandaram o Sarutozinho Perfeito pra cá? Isso não é possível! Ai, meu Deus do céu! Se algum morador aqui da vila viu, eles sempre vão me odiar! Isso não é possível! Isso vai arruinar todos os meus planos do Akatsuki! Isso não pode ser! Isso não pode ser verdade! Ai, meu Deus do céu! Morre! Meu Deus do céu! Morre! Beleza! Tá, acabou! Eu achei que acabou! Ah, não acabou! Não tem mais você! Tem mais você, seu maldito! Tá! Parece que acabou! Parece que acabou, mas... De quem que é esse Chakra? Esse Chakra tem um imenso! Esse Chakra parece muito com o meu Chakra! De quem que é esse Chakra? Será que é do Haikage? Não... O que que é aquilo ali? O que que é isso? Eu vi! Meu Deus! Kawaki! Para agora de fazer isso com a vila! Kawaki! Para de me odiar a vila! Para, 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 para... Para, para, para... Para, para, para... Kawaki, o seu foco sou eu! O que que você está fazendo? Você, então, está querendo me desafiar, é? Eu não estou querendo te desafiar! Você está criando uma nova Chakra que está querendo agir por bem? É isso? Isso, isso, isso mesmo! Essa Chakra que vai... Vai te impedir todos os seus planos! Vai impedir tudo! Essa Chakra que vai mudar o mundo, tá bom? Vai nada, porque eu não vou... Eu vou deixar! Eu vou destruir todo esse... Seu sonho! Antes de acontecer! Sabe por quê? Sabe como eu estou fazendo isso? Por quê? Eu estou mandando vários clones seus... Dos seus pais, dos seus avós, das suas mães... E o resto do mundo inteiro... Para eles atacarem as vilas... E pensar que vocês estão traindo eles! Você quer causar uma guerra entre as vilas? É isso? Isso mesmo! A lança Shinobi inteira será... Toda corrompida! Seu maldito! Eu não vou deixar você fazer isso! Eu não vou deixar você fazer isso! O cara já está preocupado com isso! Ele não vai deixar o Shinki participar! Seu maldito! Mas você está fazendo isso! Quer dizer que você está com medo do Akatsuki! É isso então, Kawaki? Você está com medo da minha Akatsuki, seu maldito? Pode ser ruim para os meus planos, Akatsuki! Eu vou ter que fazer isso com você! Ai, seu maldito! Você está com medo! Você está com medo! É isso! Junte o bola de lava! Você acha que eu vou derrotar com essas técnicas ultrapassadas? Você não vai me derrotar! E você não vai causar o fim da lança Shinobi! A gente custou muito para ter essa lança Shinobi! Como você vai fazer isso se você não tem poder nenhum? Seu maldito! Você não me subestima! Você não me subestima! Você não me subestima! Parece que você melhorou suas técnicas, então! Eu não só melhorei... Eu também estou muito mais forte que o meu Shikin'Kaz! Você também está forte! Eu estou muito mais forte! Você sabe que você não vai conseguir me derrotar assim, né? Você sabe que não vai conseguir me derrotar assim, né? Ah, é? Ai, meu Deus! Eu não queria ter que usar isso! Toda vez que eu uso isso, eu fico um pouco... Atrás de você! Toda vez que eu uso isso, eu fico um pouco mais cego no meu olho! Ele vai machucando, machucando! Tem um limite, mas... É a hora certa! Senão a lança Shinobi inteira vai ser destruída! Aí, nega, supremo, divino! Vem de outro! Queime por dentro! Queime por dentro! Ai, meu Deus! Nossa, droga! Ai! Então, quer dizer que você não sabe sair desse game jutsu meu ainda, né? Então, queime, Kawaki! Queime por dentro! Porque eu... Vou pedir ajuda dos... Meus etos! Ah! Seu maldito! Você não vai pedir ajuda de ninguém! Eu vou sair daqui agora! Adeus! Ah! Ah! Consegui... Consegui fazer a Shinobi não acabar! Meu Deus do céu! Eu tenho que avisar o meu avô urgente sobre isso! Vovô! 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 Que foi? Que foi? Vim correndo! O que que deu aqui? Deu algum problema? Cadê esses sarutos? Cadê? Eu vou destruir eles! Cadê a sua roupa da Katsuki, vovô? Ah! É por causa que esse cara é um bravo com alguma coisa! Dizeram que... Tava acontecendo alguma coisa aqui na vila! Não entendi essa! Sim, vovô! Que isso! Ei, vocês aí! Ei, ei! É o... Ah, você tá aqui, é! É o filho do Killer Bee! Por que que você tá atacando a vila aí, ô seu pequeno? Eu não tô atacando a vila! Você tem que... Como não? Não sou eu atacando a vila! Que não que eu quero um montão de você ali, esses clones, a sombra de você? Ah, e é isso que eu ia falar pro meu avô agora! O Kawaki, sabe quem é, né? Sei! Então, ele tá fazendo clone meu, vovô! Pra aliança shinobi inteira ficar contra a Konoha! Ele vai enviar clone seu! Clone do meu avô, do meu avô! Clone do meu pai! Pra aliança shinobi inteira e começar uma guerra entre as nações, vovô! O Kawaki tava aqui? Sim! Ele que mandou aqueles meus clones! Ele quer fazer uma guerra entre as nações! O garotinha! Oi! Só pra falar que você tem que fazer isso rápido, tá bom? Porque a gente quase achou que era uma invasão! Ai meu Deus, tu vai acabar com o meu avô! Yuri, você quer participar da nossa equipe? Ah, não sei! Parece meio chato! O que é que vocês vão fazer nela? A gente vai ajudar todo mundo! É! A gente vai criar uma organização que vai ajudar o mundo! Vai salvar as pessoas, entendeu? Vai ser o Makatos! Yuri! Ai... Tá, tá bom, vai! Você vai participar? Quem tá junto também? Quem tá junto também? Tá, e eu... Várias pessoas! O meu avô que é um Uchiha, eu sou um Uchiha e o Zumaque também! E tá também o filho do Kazekage! Hum... Aquele garotinho lá que tem a tal da besta? É, e eu acho que você também tem um pouco do chakra do Gilkin em você, né? Ah, mais ou menos! Mas é normal controlar ele! Tá, então você vai participar? Vou! Tá, então todo mundo que pergunta se sou eu ou o Konoha destruído nas vilas, você fala que é o Kawaki, tá bom? E qualquer coisa, a gente vem falar com você e se você precisar de alguma coisa, você fala comigo, tá bom? Beleza, eu vou lá avisar eles, tá bom? Tá bom, e você por acaso gosta de chiclete que explode? Aham! Mentira, joga um ali na montanha! Vai! Vai! Você quer mesmo ver? Quero, vai, vai, vai! Quero, vai! Ai, ai... Ah! Ah! Vai! Você destruiu aqui! Ai, meu Deus do céu! Nossa, realmente ele é poderoso, vovô! Vamos então, vovô, para a próxima vila! Falou! Falou, tchau! Vovô, vem aqui! O quê? Vovô, a gente tem que ir rápido em todas as vilas avisando que não sou eu, e que não é você, e que não é Konoha atacando! Porque senão isso vai causar o fim da lista Shinobi, vovô! Sim, calma, a gente vai conseguir fazer isso, entendeu? Vamos lá! Tá bom, vamos lá então! Tom! Obrigado.